Ela não para de trabalhar. É filme, é filme, é peça, é peça. Uau! Mariana Lima, vem pra cá. Como é que está indo a peça? A peça está indo super bem, bombando aqui na FAP. A gente está lotando a FAP. Então, a gente está super feliz. A Mariana está no espetáculo junto com o Nanine, o Pterodátilos. Pterodátilos. Que é uma peça de um americano, não é? É, de um americano chamado Nick Silver. Direção do Felipe Hirsch, tem o Alam, o Fakó e o Felipe Habib também no elenco. E a direção do Felipe... O Felipe Hirsch realmente entra. É, é incansável e sensacional. Ele consegue dirigir várias coisas. Agora ele vai dirigir uma ópera, depois ele vai dirigir uma outra peça. Aí a Fernanda Montenegro vai voltar com a outra peça que ele dirigiu. Ele consegue ir com a gente. Aí ele está em Porto Alegre dirigindo outra coisa. Enfim, ele é insuportável. Ele é insuportável. E você ganhou o Prêmio Shell. A gente ganhou. Ganhou eu, Nanine. Mas todo mundo ganhou o Prêmio Shell. Não, ganhou a Daniela Thomas pelo cenário, o Nanine e eu ganhei também. E o cenário da Daniela, aliás, tem uma dificuldade a mais que é o seguinte, ele mexe... É, ele é móvel, né? Diz que a Dani estava em Nova York e aí ela viu o filho dela num desses simuladores de voo. Sim. Que é... Nesses museus, a criança entra dentro assim e fica uma pessoa com joystick e aquilo fica mexendo. Aí ela teve a brilhante ideia de fazer isso com a sala do... Com a toa, porque a toa é pra isso mesmo. A toa é pra cair, é pra rolar. Eu acho a ideia genial do cenário é o chão. É. E aí o chão vai abrindo, né? Aquelas tábuas, aquele chão que vai abrindo e tem embaixo... Os restos. Porque tem outra era. É, é. Embaixo, né? E você é uma atriz maravilhosa. Obrigada. Não, de verdade, de verdade. Obrigada. E tá fazendo cinema ao mesmo tempo, não? Tô fazendo... Eu tô num momento especial, assim, abençoado pelos deuses, exigindo muita saúde física e mental. Mental não precisa. Não precisa. Muita saúde mental, porque além disso eu tenho duas filhas e tal. Então... E aí, além de estar fazendo a peça, eu tô filmando um longa-metragem super bonito em Paulínia, que é A Cadeira do Pai, que é um filme produzido pela O2, dirigido pelo Luciano Moura, que é um cara que já fez muita publicidade, já foi fotógrafo, já foi tudo, já dirigiu curtas e agora dirige esse longa. E sou eu, Wagner Moura, Lima Duarte e o Menino, que é nosso filho. E é um filme bem denso, assim, é um filme maduro, assim, que a gente faz pouco no Brasil. Acho que esse tipo de filme onde um casal, em crise, enfrenta essa crise, passa por uma transformação. É um filme bem centrado, assim, num drama de transformação existencial, assim. Acho que, pelo que a gente tá fazendo, assim, vai ficar super bonito. Será que a gente tem algum trecho de filme com a Mariana aqui? Acho que não. Eu, na verdade, eu fui responsável por não ter, porque eu tive que ir atrás das coisas e eu não consegui. Porque tem dois filmes que eu fiz que ainda não entraram em cartaz, que é o Rânia, o Sudoeste e o Alegria. Esse aqui deve ser pro ano que vem. E no meio dessa loucura toda, eu fui convidada pra fazer uma novela e eu fiquei super feliz, porque eu não faço novela há um tempão. E aí o Ricardo Washington e a Mora me chamaram pra fazer essa novela linda, maravilhosa, que tá no ar, que é O Cordel Encantado. É verdade. E agora eu volto a gravar semana que vem também. Sei. E não dá pra fazer um teatro infantil na tarde da manhã? Cara, o teatro infantil tá sendo lá em casa com as minhas filhas, quando eu tenho tempo. Que idade tem? Elas estão com três e seis. Duas meninas. Teve uma espera de três anos? Teve, teve uma espera de três anos. Voluntária? Voluntária. Eu, na verdade, teria mais filhos. Eu gosto de ter filho, eu gosto de engravidar, eu gosto de cuidar de criança e tal, mas não dá, é impossível. Nossa vida virou uma espécie de loucura, porque eu sou casada com diretor e ator e aí eu teria que parar tudo pra ter mais filhos. Mas logo que eu tive a primeira, passou um ano e eu já tava querendo ter a segunda. Você não vai dizer o nome do Henrique pra ninguém? Henrique Dias, o que é a diretora, atora, ele tá na novela também. Pensei que você queria guardar em segredo. Não, não, nosso casamento é público. Pra não despertar, não despertar inveja. Ele é super público. O São Paulo, que agora como é que você faz? Você tá fazendo peça em São Paulo. Eu tô assim, eu faço. Novela no Rio, como é que é isso? É uma loucura, né? Eu acumulo milhagens, milhagens, milhagens de várias companhias aéreas. Eu faço peça no fim de semana até agosto. A peça vai no fim de semana até agosto. Aí eu trabalhei os três primeiros capítulos da novela. Aí tive um intervalo. Nesse intervalo eu consegui fazer o filme. E aí eu tô terminando o filme e agora volto a gravar a novela. Então eu fico gravando a novela e fazendo peça. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. E eu tava em Paulínia, porque o filme tem co-produção de Paulínia. Paulínia virou um polo de produção cinematográfica, né? Quase todos os filmes agora são adequados à Paulínia, porque... Enfim, graças a Deus. E aí tô assim, mas vou ficar Rio, São Paulo. E você ia... Você tava na faculdade quando resolveu largar pra fazer... Como é que foi essa história? Olha, eu queria... Na verdade, eu queria fazer história. Eu queria fazer ciências sociais. Eu tinha um negócio com história. Ou eu ia fazer letras ou ia fazer ciências sociais. Eu tinha uma loucura que eu tenho até hoje com livro, com história. Aí eu entrei na... Aí fiz a primeira fase da FUVEST e entrei na primeira fase. Entre a primeira fase e a segunda fase da FUVEST, eu fui tragada por um grupo de teatro. Fui levada e de lá eu nunca mais saí. Contra a vontade, você foi sequestrada? Eu fui sequestrada. Quer dizer, algo em mim estava esperando por aquilo. Porque eu fui realmente, assim, abandonei não só a faculdade, como abandonei minha família. Assim, porque eu fui embora com eles pro México, fui morar. Trocou de família? Trocou de família. Vivi uma família ali com aquele grupo, assim. E aí não saí mais. Mas aí isso foi... Mas você foi viver em comunidade também. Fui. Com que idade? Com 17 para 18. E aí plantou coisas? Você é vegetariana? Não. Não, eu sou totalmente para mim. Criava o que essa comunidade? Criava porcos? Ou gado? Não, estou muito bem. É vegetariana, era uma comunidade vegetariana. Não, eu não plantava nada disso. Não, a gente não plantava, mas a gente fazia muito exercício. Colhia. Não plantava mais colhia. E aí ia colhendo. Oh, como está boa essa colhia hoje. A colhia, a colhia está boa hoje. Vamos consumir essa colhia. Não, não plantava nada. A gente não plantava nada. Na verdade, a gente vivia de teatro. Aí teve uma determinada hora que a gente foi... Porque a gente foi viajando pelo México. Porque a peça era daquele... Era em cima daquele livro. No México. Muito mescal ou não? Muito mescal. É mesmo? Muito mescal. Muita mescalina. É mescalina... Violenta. 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 Só com 18 anos. Depois, nunca mais. A pessoa pode não voltar nunca mais. Nunca mais sair do deserto. Ficar lá no deserto. Sim, mas espera aí. Espera aí. Isso me interessa. Isso te interessa? É, não. O que eu estou escrevendo é um livro e tem um personagem que tem uma experiência dessas. Com mescal. Lá em Titicaca e Machu Picchu. Ele encontra lá um guru que é... Enfim. Mas, realmente, é difícil largar a mescalina depois dos 18? Não, eu não sei. Porque, assim, na verdade, eu tive uma experiência, assim, que teve um período que a gente entrou no deserto. Porque a gente ia caminhando em direção a Comala. Porque a gente fez uma adaptação daquele romance do Juan Rulfo, chamado Pedro Páramo, que é um romance super famoso no mundo inteiro, mas especialmente lá. Que é a história de um estrangeiro que sai e volta para a sua cidade de Natal, que é Comala, que é a beira de um vulcão. Então, teve uma hora que a gente entrou no deserto. E, no deserto, tinham aqueles guias que pegavam turistas ou pessoas interessadas e levavam a gente para o meio dos desertos e ficavam procurando junto com a gente a tal do mescal. E era um exercício religioso de procurar, porque demorava horas para procurar. Mas, enquanto você ia procurando, ele ia dando um mescalzinho para você mastigar. Então, a procura já ia virando uma coisa. E aí tinha que ser um momento de iluminação na hora que você encontrava. Na hora que você encontrava, você já estava iluminado pelo chicletinho de mescal que o guia já tinha te colocado. E aí, eu tomei, assim, mas era uma coisa, assim, tão religiosa, tão, assim, que eu, sinceramente, eu fiquei andando 12 horas seguidas, sem perceber. Eu dormi e acordei, sem perceber, andando, andando, andando. Andando, dormiu e... É, não, eu não sei o que aconteceu, Jô. Eu sei que fiquei 12 horas naquele deserto andando, à base de mescal. Isso é uma maravilha. E aí, depois, nunca mais eu quis ir. Sim, claro. Claro. Inclusive, cadê o deserto? É, é. Você sabe que tem um cactus, que no Peru, que é mais, tem mais mescalina, 10 vezes mais do que o do mescal, que chama-se, o nome é muito curioso, é tocha peruana. Tocha peruana. É uma coisa desse tamanho, assim, num formato ufálico. E, no entanto, também é chamado de cactus de São Pedro. É uma coisa desse tamanho. Por que que chamam de São Pedro? Mas aí você corta aquilo e faz um... Dali dentro que tem um chá. É, é. É, tem os... Eu lia muitos romances do Castanheiro. Ah, claro. Evidência. Todos iniciatórios, assim, desse. Não, e o Castanheiro... Ah, tô curioso com o seu livro agora. É, eu vou mandar um pra você. É, eu vou mandar pra você. Por favor. Ah, outra coisa, Nova York. Fiquei um tempão lá, fiquei morando em Nova York um tempão. Foi minha iniciação, assim, nas artes, um pouco, porque... Que empregos você teve lá pra... Eu tive empregos de todos os tipos, assim. Eu tive a bênção, assim, eu fui, quando eu fui pra Nova York, eu namorava o Fernando Alves Pinto, que é ator, e ele é sobrinho da Daniela Thomas. Então, a Dani... Sim, ela é filha do Giraldo. É, filha do Giraldo. Então, a Dani, ela foi apresentando o mundo pra gente. Pensa um instante, pera aí. Porque ela não falou que é teu filho. Ela preferiu dizer que é... Mas é porque, Ziraldo... Sobrinho da Daniela... Perdão, Ziraldo. Ziraldo, eu passei tantos anos novos com você. Mas é que esse momento foi muito Daniela e Fernando. A Daniela... Chegou uma época que eu fiquei na casa do Felipe Gless com a Daniela, assim. E a Daniela me apresentava as coisas, a gente via tudo, quer dizer... O Felipe Gless é meu vizinho em Genop. Sabia disso? É mesmo? Ele tem um apartamento? Tem. Eu sabia. Eu entrevistei aqui e tomei um susto quando ele falou assim... Eu sou seu vizinho. Que legal. Eu olhei e falei... Bom, é... Malupo mesmo. Podia perfeitamente ter um apartamento. Mas fala, desculpa. Aí o que você fez? Aí eu trabalhei... Enfim, pra viver. Eu tinha 20 e poucos anos. Aí eu trabalhei de garçonete. Eu trabalhei de babá. Eu trabalhei de faxineira. Eu trabalhei de pintora de parede. Eu só não me prostituí. O resto valia tudo. O resto... Não, é. Foi isso. Isso. Pintou parede? Pintei parede. Mas você era boa de pintar parede? Não, eu não era boa de pintar parede. Eu não devia ser boa de pintar parede. A gente pintava umas paredes de uns estúdios à noite. Gente, era uma loucura. Eu trabalhava muito. Mas era uma... Eu passei com cachorro. Eu passei com cachorro. Com quantos cachorros você chamou a passear? Ah, eu já passei com dois cachorros. Mas foi um dia só e depois eu desisti. Foi muito confuso. Eu fiquei nervosa com a coisa do cachorro. O cachorro não rolou, o cachorro não rolou. Mas babá e enfim, essas outras coisas eu fiz. Você fez um autista. Eu fiz, é. Eu tenho um filho autista, o autista Savan. E eu sei como a comunicação às vezes fica difícil. Para nós, para eles? Ele tem quantos anos? Não, então na dele. Ah, já é adulto. Mas aí eu vi um filme e que eu acho que você também amou. É o documentário da Temple Grandy, né? Da Temple Grandy. Não, essa mulher é incrível, né? Eu vou mostrar um trechinho, posso? Mostra, por favor. Do filme, feito por uma atriz que, aliás, eu adoro. Como é o nome dela, meu Deus? É a... Cléadence, Cléadence. Vamos ver um trechinho? Ela planeja matadouros que não estressam. É, que não prejudiquem o gado, assim. Ela virou especialista em matadouros, né? Ela patenteou vários, né? Ah, tá bom, pode tirar. Não tem o trecho dela na máquina que ela criou? Porque o autista tem um problema sério de ser abraçado, né? É, a coisa do afeto, né? É muito difícil. Tem um não se aproxime, né? É. Eu sei o tempo que leva para você conseguir. Mas ela sentia falta... Você leu a biografia dela? Você leu a biografia do tempo? Não, eu vi o filme. Ah, eu vou te emprestar, te dar, te mandar, porque... Houve uma identificação imediata. Põe a cena da máquina que ela criou para ser afagada. É uma máquina, na verdade, que ela pressionou o gado para ele receber a injeção. Isso. E ela se sentiu... Aí ele entrou lá e se sentiu muito bem. Se sentia afagada. Aí ela fez uma. Está aí. É a maneira que ela se sente afagada, né? Ela aperta ela, ó. É tão legal, é tão bonita. Eu aprendi tanta coisa. É isso que eu ia te perguntar. Pode te dar. Uma peça que, na verdade, foi proposta para mim pela Malugali, que é a atriz e tal. A máquina de abraçar. A máquina de abraçar. Na verdade, ele tirou, o autor, o Sancho Sinisterra, ele tirou essa história de um livro do Oliver Sachs, que é o Antropólogo em Marte. O Antropólogo em Marte é a Temple Grandin, que é essa figura que está aqui na Terra e não sabe se relacionar com o outro, não sabe se comunicar com o outro. Ela não lê expressão, ela não usa metáfora. Mas, ao mesmo tempo, tem um mundo interior riquíssimo. E daí o Oliver Sachs foi pesquisar esse mundo interior. E aí eu fui pesquisar ela. E ela é uma figura, tem vários filminhos dela no YouTube, porque ela tanto fala sobre autismo como ela fala sobre vacas. Ela entende profundamente de vacas e de abatedouro de vacas. E aquele negócio do circular, né? Do circuito que a vaca tem que fazer e tal. É como se ela estivesse dentro da cabeça de um animal. É um autista savana. É. E tem um profundo conhecimento de muitas coisas, assim como vários savans têm, você deve realmente ter um contato muito mais... É música, não é música. Música, né? Ou matemática, ou... Nossa, abriu um mundo, assim, pra mim, que eu realmente... Eu cresço muito fazendo essas coisas, porque é uma... Eu falei várias vezes, assim, acho que essa peça e esses personagens, essas coisas fazem um elogio da diferença, assim. A gente está acostumado a viver com o que a gente conhece. Aí vem essas pessoas... Eu conheci tanta gente, assim, e eu também tenho uma irmã que tem down, né? Então isso já era uma coisa que eu já estava aprendendo a conviver com essa diferença. em casa, mas depois o mundo do autismo é um espectro tão largo. É uma loucura. E eu conheci pessoas tão incríveis, assim, que eu falei, meu Deus, realmente... Essa peça ficou quanto tempo em cartaz, essa dúvida? Ficou um ano, assim, ao todo. Quase um ano. Agora, voltando ao Pterodátilos, depois de São Paulo, vai viajar? Aí a gente faz uma turnê. A gente fica até agosto, na FAAP. Não percam, porque é uma peça incrível, louquíssima. É, não percam mesmo. E aí a gente faz uma turnê por várias cidades, que é uma circulação. É Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Recife. A gente vai viajando. E a peça é de sexta. A única coisa que eu reclamei do Nanindo, eu te maquio, mas por que de sexta, domingo e não de quinta? Pois é. Ele falou, é o meu único dia de folga. Eu falei, você é um preguiçoso. Preguiçoso, né? E olha, vocês têm que ver a peça, porque o Nanindo, assim, você vê, ele quase não faz nada na peça. Ele fica sentado, ele pula, salta, troca de roupa, faz dois personagens. E ele grava segunda, terça e quarta, A Grande Família, né? Então, acho que ele precisa do... Não precisa nada. A quinta-feira é sagrada. O ator tem que trabalhar com o Hitchcock. Dizendo, não, o ator é gado. E, aliás, em uma entrevista, eu nunca disse que o ator é gado. Eu falei que o ator deve ser tratado como gado. O que é pior. Muito pior. Depende do gado, né? Olha só, patrocínio, edital FATI. A gente fez essa peça, o Nanindo, a Pequena Central. Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro. Todinha com o FATI, que, aliás, é uma coisa que está rolando muito no Rio de Janeiro, que a gente, assim, essa peça não captou nenhum, não teve nenhum incentivo privado. Ela foi feita inteiramente com o edital do FATI, assim. E o FATI está impulsionando a produção criativa do Rio de Janeiro, teatral, fortemente. E depois viaja, vai para o Brasil inteiro. E depois ainda viaja e tal. E a gente está aqui com isso. Meu amor, muito obrigado. Obrigada a você. Esse programa realmente só teve realeza aqui. Pois é, eu achei ela tão ereta e tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, querido. Eu conversei com a Mariana Lima. Daqui a pouco a gente volta. Bravo! Bravo!